Olá Marcelo, tudo bom? Estou ótima. E você? Casamento com a Cíntia, como é que está? Ah, vocês se separaram. Nossa, a última vez que eu descobri vocês, ela estava grávida, vocês estavam super bem. Desculpa. Sério? O filho não é seu. Deve estar sendo bem difícil para você. Você parecia ter tanta certeza que ela era o amor da sua vida quando você me deixou plantada naquele altar feito uma idiota. Não, não, não. Eu não estou feliz. Porque a minha felicidade independe de você. Também não posso dizer que eu sinto muito. Porque, na verdade, eu acho que é pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.